O da vizinho? Vamos lá, de cantar? Então vamos lá, pode ser o nosso sol O nosso sol vai ficar aqui Ah, cadê o Juninho? Eu quero o Juninho aqui também Corre aqui, Juninho! Juninho, vai fazer parte Vamos lá, Juninho, ajudar Ah, você também é o solvado, valente Vamos lá? Pode ser, Juninho! Corre aqui, Juninho Corre aqui, Juninho Nas suas primores Costoso, valente Muito e feliz, gente Sobe aqui, Juninho Trocaram assim Lindo, lindo Sua fé que tocava assim Lindo, lindo Mas um velho de novo, que aconteceu Um dia, um dia que apareceu Ajusta Haja, rio aqui, derrobo Fimaz like, quem vai me derrubar Ajusta Eu tenho lá, auxa muito E o dia, eu disse eu vou E com cinco meios levou Uma fria eu sou De conectão pra ser Deu de Onde ou de oh? No. Oh, o gigante como o amor Ah, a vida do amor De novo Oh, o gigante como o amor Ah, a vida do amor Eu te amo, também sou vencedor Ai,code só você o glante de Cristo Oh, o igreja do amor Oh, o igreja do Senhor Oh, o igreja do Senhor De novo! De novo!